Bora falar do Mercadão da Bola no quadro Deu na Rede, bora ver, bora ver lá. Olha, o Santos 2x1 em frente ao São Bernardo foi disputado no Morumbis. Registrou o maior público do Campeonato Paulista 2024 até o momento, olha, superou o São Paulo inclusive, hein? Ao todo, 50.132 torcedores marcaram presença no estádio neste domingo. O Peixe arrecadou mais de 2 milhões de reais. O valor é superior ao arrecadado pelo clube no Paulistão em 2022 inteiro. Numa única partida, o Santos arrecadou mais do que todas as outras partidas disputadas lá na Vila Biomira. Há uma diferença de tamanho do estádio também, da questão do poder de investimento do torcedor, né? O valor é superior, como eu falei, quando o Alvinegro faturou 1 milhão e 200 mil reais. Olha, o Santos tem que pensar uma forma de mandar os seus jogos para serem disputados em São Paulo. Se vai ser Morumbi, Pacaembu, que vai ficar pronto, porque lá dá mais renda, não tem mais gente. Bora para a próxima informação. Olha, o Vasco tenta, mas o atacante André Silva tem negociações avançadas para ser um novo reforço do São Paulo. A expectativa é de que o negócio seja fechado com o Tricolor ainda nesta semana. O Vitória Liga Maranhes pede 4 milhões de euros, ou seja, 21 milhões e 300 mil reais. O São Paulo oferece 3 milhões e meio. A negociação deve ser concretizada até sexta-feira. É um jogador que é um centroavante, ele é destaque do Campeonato Português no momento. E pode ser o jogador que esteja sendo contratado pelo São Paulo para ser o reserva, quem sabe até titular, da equipe São Paulina, ou reserva do Calero. Tem mais? Olha, mega empreendimento imobiliário ao redor da Neoquímica Arena pode salvar o Corinthians de examinária. Várias torres de prédios podem ser erguidas ao redor do estádio em terrenos que são do Corinthians. Essa é a proposta do Augusto Melo, presidente do clube, que fez ao Carlos Vieira, que é o presidente da Caixa Econômica. O Corinthians tem uma dívida de 600 bilhões com o banco por conta de um financiamento para a construção da Neoquímica Arena. Olha, já a proposta da Caixa é criar um fundo de investimentos onde as cotas seriam compradas por um valor baixo pelos corintianos e os investimentos seriam feitos por um aplicativo. Existe a chance de ambas as ideias saírem do papel. Na verdade, algo tem que acontecer. O Corinthians não está tendo liquidez o suficiente para poder honrar os pagamentos. Então tem que encontrar uma forma de fazer o pagamento lá para a Caixa.